O Minha Mãe estaré na Santa Glória um dia Ao lado de Maria, no céu te honraria No céu, no céu, com Minha Mãe estarém No céu, no céu, com Minha Mãe estarém Com Minha Mãe estarém Mas já lhe hei ofendido Nasceu Jesus querido Nas roupas chorando No céu, no céu, com Minha Mãe estarém No céu, no céu, com Minha Mãe estarém Com Minha Mãe estarém No céu, no céu, com Minha Mãe estarém No céu, no céu, com Minha Mãe estarém Com Minha Mãe estarém No céu, no céu, com Minha Mãe estarém No céu, no céu, com Minha Mãe estarém Com Minha Mãe estarém No céu, no céu, com Minha Mãe estarém No céu, no céu, com Minha Mãe estarém 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 No céu, com Minha Mãe estarém